Pai e Mãe Ainda não creio o que aconteceu Por várias vezes eu pedi a Deus Que fosse só um sonho Mas sempre que acordava me sentia mal Não era um pesadelo, o sonho era real Vocês se foram pra não mais voltar Não teve um abraço, um aperto de mão Nem aquele carinho de um pai e irmão Só beisei o seu rosto dizendo adeus Mesmo aí no céu, eu sei que vão estar Perto de mim, aonde quer que eu vá Dos meus pensamentos e no coração Sei que a dor que sinto essa não vai passar Mas tenho certeza do que vão falar Saudade tem, mas eu suporto com os meus irmãos Pra ter você perto de mim é que daria tudo Pra ter meu coração Mas sempre que acordava me sentia mal Não era um pesadelo, o sonho era real Não sei se foram pra não mais voltar Não teve um abraço, um aperto de mão Nem aquele carinho de um pai e irmão Só beisei o seu rosto dizendo adeus Mesmo aí no céu, eu sei que vão estar Perto de mim, aonde quer que eu vá Dos meus pensamentos e no coração Sei que a dor que sinto essa não vai passar Mas tenho certeza do que vão falar Saudade tem, mas eu suporto com os meus irmãos Mesmo aí no céu, eu sei que vão estar Perto de mim, aonde quer que eu vá Dos meus pensamentos e no coração Sei que a dor que sinto essa não vai passar Mas tenho certeza do que vão falar Saudade tem, mas eu suporto com os meus irmãos Pra ter vocês perto de mim, aqui daria tudo Até meu coração Tchau Tchau